aplicativos vocês baixa ele a ele aqui faz o download dele e lembrando ele vai vir no formato de imagem de disco pronto já para ser gravado como se você não quiser gravar pode usar ele também normal sem precisar gravar como eu fiz aqui aqui o office plus é vocês cliquem aqui para fazer o download embaixo né tem 64 bits e 32 aqui tem diferença que é 60 mega mas 64 bits e um pouco a mais começando aí eu vou lá na pasta do download que eu fiz aqui abrindo o arquivo vai estar em formato de imagem você dá dois cliques grava depois que tiver gravado no cd vocês colocam o cd aí dentro de novo e para começar a fazer a instalação aqui vocês colocando o cd automaticamente eles vão reproduzir mas eu não quis reproduzir e coloquei aqui aí vocês abrindo o cd como se fosse uma pasta vocês vão clicar em setup fora isso vai abrir aquela janelinha igual quando você bota seu pendrive aí vai ter executar setup você dá dois cliques e deixa executar eu como copia essa pasta para o computador que o processo é mais rápido esperando abrir aqui né lembrando que isso aqui vai levar na faixa de uns 30 minutos a 20 só que o vídeo não vou deixar completo é nessa transferência aí né aqui abriu né tá preparando os arquivos aí pra começar a começar a instalação aqui o sistema instalar agora personalizado dá um clique em instalar agora e vai estar lá completo se você tiver a versão 2007 você vai em personalizada e coloca em substituir como se fosse atualização é bem melhor que você desistar instala o outro beleza aqui como eu desistalei hoje o office 2013 e 2007 hoje e 2010 estava tudo instalado aqui agora tá perfeito agora vou vocês cliquem dar uns cliques aí nos anúncios do google aí né tá aí no meu blog aí que é pra manter esse site aí que eu tenho compro pagar o provedor pegando aqui o final da instalação aqui do microsoft office profissional plus 2013 pra dar o toque final aqui pra vocês valeu aqui 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 é continue online que é a versão para teste né para teste não gratuito para teste né então você fecha aqui e agora vamos abrir o o programinha aqui é lembrando né na próxima vídeo eu vou ensinar vocês como tá validando validando vou colocar aqui 2013 vou colocar aqui 2013 esperar achar aqui né levou na faixa de uma hora mais ou menos pra instalar aqui o word né vou abrir o word aí vai ter uma pré instalação aí depois na próxima vídeo eu vou estar ensinando vocês como validar é validar permanente o seu office aqui sempre der esse erro aqui quando eu abro né aí vocês fecham o erro e aqui vocês podem já pegar o modelo já pronto ou dar um clique aqui e abrir o modelo em branco aí lá dentro vai falar que o meu word não tá válido aqui ó não está ativo mandando ativar vou ativar na instante e na próxima vídeo eu vou ensinar vocês como tá fazendo a validação aí com o key válido valeu clique em gostei comenta e compartilha o vídeo não esqueça de deixar seu comentário aí ó não esqueça de dar os cliques nos anúncios aí valeu galera tchau 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 tchau